Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou relatar a minha trigésima semana. Gente, não tá fácil mais abaixar, dobrar as pernas igual a dobrar, vamos pra costurar, pra fazer o bordado. Estou tendo muita contração de treinamento, mas muita barriga ficando dura, incomodando, sabe? E a minha neném, a Olivia só quer ficar desse lado aqui, esquerda, sabe? Ela fica cutucando aqui, incomoda demais. Mas, eu tô muito feliz, né, que 30 semanas passaram muito rápido, praticamente, faltou quase nada pra terminar o enxoval dela, pra remontar a mala maternidade. Então, assim, minha pele melhorou um pouco, porque tava muito ruim, minha pele tava péssima, tava horrível, toda estranha, não estava do jeito que ela era, sabe? E aqui tá, minha barriga de 30 semanas, uma barriginha pequenininha, né? Mas eu tô muito feliz. E agora, vamos esperar o vídeo das 31 semanas. Eu tô tomando, continuo tomando um sofá ferroso, e tô alimentando bem. Não sinto muita fome, tô dormindo bem também, tranquila. E agora, a neném mexe comigo em pé, comigo teitado, comigo sentado, comigo lavar roupa, comigo andando, de todos os jeitos ela mexe. Ela não para, quer dizer, parece que ela não dorme, gente. Ai, a Olivia vai ser muito bagunceira. E uma semana. Bom, com 30 semanas eu consultei, e pelo convênio, e eu engordei. Olha pra vocês verem. Que é a última vez aqui. Olha, gente. O problema é que minha barriga tá pequena. Aí eu mando fazer um ultrassom. Pediu pra eu fazer um ultrassom com Doppler, pra ver como é que tava. O ultrassom deu tudo normal, tudo tranquilo. O médico falou que minha barriga não é pequena. Mas, a gente fica com medo, né? Olha aqui a função do médico. Não deu pra ver ela direito, porque ela tava com o roxinho tampado. Ela tampou o roxinho e não quis mostrar. Mas, eu tô bem. Eu tô tranquila. O problema meu agora é dor nas costas. Que tá demais. Eu não tô aguentando dor nas costas. Às vezes dói a pele, às vezes dói o bumbum, sabe? E tá bastante pesado essas dores. Tá me incomodando bastante. Mas tirando essas dores, tá tudo ótimo com a gente. Vou mostrar pra vocês a barriga. Que não existe, né? Que pequeniria. Olha aqui. 31 semanas. 32 semanas de estação pra vocês. Bom, gente. Eu estou sentindo, assim, dor nas costas, nas pernas, sabe? E dor nas pernas, assim, no bumbum, sabe? Descendo nas pernas, quando eu amo muito. Mas diminuiu um pouco essa semana. Eu acho que essa semana eu tenho menos quantidade de coisas. Então, vou sentindo mais tranquila. Vou mostrar pra vocês que contem. Tem uma pra 32. Eu consultei. Gente, eu engordei. Olha isso. Eu engordei. Não sei se vocês conseguem ver. Daqui, de 27 pra 31 pra 32. Olha aqui. Eu engordei. Minha barriga cresceu. Olha que eu tava com a barriga bem baixa. 23 centímetros de altura. Passou pra 30. Ai, gente. Que felicidade. Eu dei quase 3 quilos, né? Nossa, isso é ótimo. E minha menina tá bem. Escutou o coraçãozinho dela. Tá ótima. Tá batendo. Tudo, tudo, tudo. Tá mexendo muito. E ela mexe de um jeito que me machuca demais, 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 sabe? Eu falo que ela é muito bagunceira. E ela tá de cabeça pra baixo ainda. Corpo pra esquerda. Vum aqui em cima. Pernas e braços aqui desse lado. E a médica não passou mais exames. Porque eu faço muitos exames, né, gente? Pós o meu chique sanguíneo. E passou exame de AIDS de novo. Urocultura, né? Diz ela que vai ser o último. Mas eu gostei muito da consulta. Foi muito boa. E engordei. Tô feliz. Ela disse que minha barriga não tem problema de tamanho. Fala que nem é pequena, nem nada. E a menina mexe muito. Porque eu tenho muito líquido. Minha óptica. E assim, sentimentalmente... Eu tô pensando assim... E sentindo... Não é ansiedade mais. O que eu tô sentindo é só assim. Pedindo a Deus mesmo pra vir na hora que tiver que vir. E vir com saúde, né? E eu quero curtir muito esse final de gravidez. Só com a minha filha mais velha, sabe? Eu fico até emocionada. Porque quando eu penso que eu vou ter outro neném. E ela vai estar aqui. Eu quero que ela seja feliz, sabe? E aí eu fico meio emocionada. Não sei o que pensar. Então eu quero curtir muito. Vai começar as férias agora. Dia 14 de julho. E eu quero curtir com ela. No momento que eu sou nós duas, sabe? Às vezes a gente deita agarradinha. Eu fico juntinho assim com ela. E... Porque a minha filha mais velha, né? Pensando assim... Oh, meu Deus. Que ela seja feliz, sabe? Que ela goste da irmã. E que elas se comunicam bem. Eu tenho muita curiosidade pra saber como que é a neném, a Olivia. Tenho muita vontade de ver, assim... Como que vai ser o rosto dela, a aparência dela. Porque eu queria muito que ela fosse como a irmã dela. Mas eu não sei. Como será? O desejo do fundo do meu coração é que ela seja muito saudável. E se ela aparecer com a irmã, eu fico mais feliz ainda. A data prevista para o parto é dia 25 de agosto. Não sei se ela vai vir antes. A minha primeira filha adiantou bastante. E eu vou fazer o relato do parto da minha primeira filha. Eu vou deixar aqui no canal. Porque eu quero gravar o vlog de parto, o parto e o pós-parto da Olivia. Então eu quero... E o relato do parto também. Então eu quero deixar o da minha primeira filha. Pra quem tiver gravado pela segunda vez, terceira vez. Quiser ver que às vezes os partos vão ser completamente diferentes, né? Vou mostrar pra vocês a barriga. Essa é uma barriga de 32 semanas. Pequenininha, menininha pequenininha. Mas estamos muito felizes. Então é isso, pessoal. Até o próximo.